Viva o Norte O meu cantinho é um paraíso, é o primeiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Ao meu país eu vou voltar o ano inteiro Quem for ao Norte verá Que gente assim já não há Hospitaleira e muito aberta para receber O Verde Ninho lá está E Guimarães é final Foi esse verso onde nasceu nosso Portugal E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Quando estou longe não me larga esta tristeza E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro É minha gente, é a alma portuguesa E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro O meu cantinho é um paraíso, é o primeiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Ao meu país eu vou voltar o ano inteiro No centro a virtude está Diz o povo com razão E assim os polos ficam ligados em união Pontos, igrejas e rios E rumarias também E viva o Norte, viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro O meu cantinho é um paraíso, é o primeiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Ao meu país eu vou voltar o ano inteiro O fado mora em Lisboa Onde há o céu tão azul E assim descemos Há o Alentejo e mais para o Sul O Algarve é corridinho E o seu baile mandado E as suas fraias têm o encanto do sol dourado E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Quando estou longe não me largas de tristeza E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro É minha gente, é a alma portuguesa E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro O meu cantinho é um paraíso, é o primeiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Ao meu país eu vou voltar o ano inteiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Quando estou longe não me largas de tristeza E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro É minha gente, é a alma portuguesa E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro O meu cantinho é um paraíso, é o primeiro E viva o Norte, viva o Sul e viva o Centro Ao meu país eu vou voltar o ano inteiro